A minha história não vai acabar assim. A senhora tem certeza que não conhece mesmo o cidadão ali? Absoluta. E esse monte de coisa aqui? É um livro que eu tô escrevendo. Simão, lembra da gente? Alicia, esquece o passado. Eu tô noutra. Tenho certeza que ir pra Tel Aviv é tão maluco. Que pariu? Não parou, não parou, não parou, não parou. Só vou pegar uma câmera de novo, o dia que eu puder fotografar sonho. Eu tô cansada de fingir que eu não sei o que aconteceu de verdade em Jerusalém. Alicia, o que você tá fazendo aqui? Só quero te ajudar, Simão. Se concentra. A pessoa que eu tô procurando é essa. Aqui, Catarina Alcoba. Tá vendo essa cintilação? Não é o seu olho. É o seu cérebro, é o seu cérebro. Você não quer encontrar a sua mulher? Viva. Quando a minha mulher foi sequestrada. A foto, lembra? É um sonho. Não, você tá aqui, junto, comigo. Eu quero saber o que tem de verdade na sua história. Duvido. É um sonho-lgillo. Eu quero saber. Eu quero saber.